Seja bem-vindo à TV B.E. e hoje eu B.E. conto pra você como foi o último dia da Josina Machel Nascida com o nome de Josina Abiatar Mutemba na província de Nhambane no sul de Moçambique durante o período de dominação colonial portuguesa Seu avô era de formação protestante presbiteriana e seu pai trabalhava como enfermeiro e se opunha ao regime colonial Aos 7 anos de idade, ela ingressou na escola primária Dom João de Castro em Moçambua da Praia, um estabelecimento reservado para crianças portuguesas ou filhos dos africanos assimilados Depois passou pela escola Mozinho de Albuquerque, em Chaxai e terminou o estudo na então cidade de Lourenço Marques, atual Maputo Em 1958, na escola comercial para secundaristas Dr. Azevedo e Silva ela ingressou na resistência, fugindo de Moçambique em 1964 Ingressou nas fileiras da Frelimo, frente de libertação de Moçambique que naquela época era sediada na Tanzania envolvendo-se em atividades ou buscando refúgio na Zâmbia e depois na Suazilândia, quando tinha cerca de 20 anos Ela atuou em atividades de formação para estudantes moçambicanas na Tanzania onde estabeleceu relações com Janete Mongan, a esposa do Dr. Eduardo Mongan No final dos anos 1960, rejeita a proposta de uma bolsa de estudos na Suíça e se voluntaria para o recém criado destacamento de mulheres da Frelimo criado por Samora Machel em 1967 passando por formação política e militar para a luta de libertação nacional é na Xinguéia Em 1968, trabalhava na defesa e organização da população de áreas libertadas Em 1968, torna-se delegada do 2º Congresso da Frelimo e reivindica a inclusão total de mulheres em todos os aspectos da luta de libertação Assume a chefia de sessão de mulheres no Departamento de Relações Internacionais do Movimento e do Departamento de Assuntos Sociais Em 1969, aos 24 anos de idade, casa-se com Samora Machel, com quem teve um filho mas no ano seguinte é diagnosticada como portadora de câncer no fígado que a levou à morte com apenas 26 anos de idade Após a independência de Moçambique, o governo da Frelimo declarou a data 7 de abril o dia da morte de Josina como o dia nacional da mulher moçambicana e reconheceu a Organização Nacional das Mulheres Moçambicanas como o braço social e político do movimento para as mulheres Josina é lembrada como heroína da luta de libertação nacional sendo homenageada em monumentos, logradouros e estabelecimentos públicos Bom, eu termino por aqui Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal E muito obrigado